Prazer em te receber mais uma vez aqui, Flávia Lefebvre. Você viu a bagunça que eu fiz aqui com o Florestan, Flávia? Tem cabimento uma coisa nessa? TV aberta, a gente fazendo coraçãozinho para lá e para cá. Eu não sei se tem coordenação para fazer esse coraçãozinho também. É, olha, é porque é o contrário. Você está demonstrando que tem mais coordenação que eu e o Florestan juntos. Flávia, bem-vinda. Flávia Lefebvre, mais uma vez, para a gente falar um pouco aí das questões do direito do consumidor, telecomunicações, o debate sobre regulação da mídia, das questões também das big techs. Flávia Lefebvre Guimarães, advogada especializada em direito do consumidor, justamente, telecomunicações e direitos digitais. Mestre em processo civil pela PUC de São Paulo. É integrante da Coalizão Direitos na Rede, de consultora associada do Instituto, no PEF. Está correto? Está atualizado, minha querida Flávia? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Está atualizado. Atualizado. Vamos trazer, vamos começar. Primeiro, queria saber de você. Você acompanhou ontem alguns trechos da sessão do STF. Como advogada, você também se sentiu, digamos, chateada com a performance lá dos advogados dos golpistas, que praticamente foram lá para fazer proselitismo e nem se preocuparam com os seus clientes. Pareceu para todo mundo isso. Não me surpreende, Conde, porque, infelizmente, a gente vem assim, numa descendente, no judiciário como um todo, não só os advogados. Você vê, um dos advogados foi desembargador. Então, a gente esperaria que na postura dele como advogado, que já sentou na cadeira de juiz, que ele tivesse um pouquinho mais de compostura, ao utilizar a tribuna que é própria para você fazer a defesa do seu cliente, para você fazer proselitismo em benefício da sua ideologia. Quer dizer, é muito triste tudo isso. A advocacia, nesses julgamentos, foi bastante rebaixada a ponto do ministro Alexandre de Moraes, eu não assisti todos os julgamentos, mas eu assisti trechos e vi a indignação ali, não só do ministro Alexandre de Moraes, mas da Carmen Lúcia, da Rosa Weber, quer dizer, que se sentiram que, normalmente, quando você faz uma sustentação oral no julgamento, eu sou advogada, faço bastante isso. Geralmente, a postura dos juízes, dos desembargadores, é saudar a sua fala, é te deixar à vontade para você ir ali e tentar ficar numa posição de equilíbrio, que é o que a lei prevê com os juízes. Mas ali não dava, porque as pessoas, alguns advogados ali, extrapolaram e faltaram com o dever ético, eu acho, com os seus representados. Pois é, a UAB, inclusive, emitiu uma nota ali que foi lida no ato pela ministra Rosa Weber. Agora, eu fico imaginando o seguinte, o advogado, quando vai para uma tribuna defender um cliente, ele respeita a corte, os juízes, ele tenta até ganhar simpatia em alguns... Exatamente. E esses foram ali frontalmente, falaram, vocês são odiados, vocês são os mais odiados do país. É uma situação inédita, nunca tinha visto nada para isso. É inédito, especialmente porque os clientes deles ali, os representados ali, estavam correndo o risco, como de fato aconteceu, de pegarem penas pesadíssimas. A gente não está falando de uma ação cível, indenizatória, em que a gente está falando. Está falando da privação da liberdade. O cara recebeu uma pena ali de 17 anos, o outro de 14. Quer dizer, não é brincadeira. Então, a postura do advogado deveria ser focar, por exemplo, na dosimetria, uma vez que já estava muito caracterizada, já estavam muito caracterizados, os diversos crimes pelos quais eles estavam respondendo. Então, sei lá, eu como advogada, não faço direito criminal, mas eu como advogada, o meu foco ia ser em reduzir essa pena, em descaracterizar a gravidade do comportamento deles. E, assim, eu acho que eles trabalharam pouco nesses pontos e se deixaram levar por questões ideológicas. Chega a ser um relato de caso. Quer dizer, eles estavam um pouco se lixando para os clientes. O Alexandre de Moraes disse isso na frente deles. Ele falou, olha, você não trouxe nada aqui técnico, só ficou aí falando, atacando, difundindo o discurso de ódio. Fazendo citações literárias absolutamente esdrúxulas também, inexistentes. É impressionante isso aí. Vamos ver como é que vai ser o julgamento do quarto réu na semana que vem. Porque, como advogado, não tem como você tentar, como eu vi em um dos advogados, tentar descaracterizar, fazer de conta que algumas coisas não aconteceram. Como é que você vai fazer a defesa do seu cliente, ignorando que existem vídeos, fotos e tudo, que o seu cliente lá dentro. Então, assim, foi de fato impressionante. Impressionante. Flávia, vou pedir licença para você para ler comentários que estão aqui na fila, que vão estar relativos à minha conversa com o Florestan, mas eu tenho que ler para a gente, inclusive, aqui também, trazer mais dados para o nosso debate. Cláudia Barrela está dizendo aqui. Não são pobres, coitados, mas se os cabeças, principalmente milicos envolvidos, não tiverem punição equivalente ou até maior, aí vai ficar claro que a justiça foi só para o Zé Mané. Obrigado, Cláudia Barrela. Antônio Marcos, Donaton. Quem fica acampado por muito tempo não pode ser considerado coitado ou desinformado. Para arrumar a casa tem que ser assim. Parabéns, STF. Laerte Luiz Ferreira está aqui colaborando conosco. Leila Mello. Só não pode ficar só neles. Todos devem ser punidos. Márcio Salgado. Pobre, coitado, foi o cavalo da PM que apanhou da multidão sem nem ter ideia do que estava acontecendo. É verdade, parece que um cavalo foi agredido lá, né? Antônio Gorski. O Aécio ainda vai se candidatar por São Paulo. Luiz Edegard de Souza. Dos militares, General Helena é o pior. Cana. Júnior Alas de Coo. Guerra. O Dutra falou que moradores de rua que lá estavam não tinham como ir embora. Mentira cabeluda. Eles descem os porretes em moradores de rua. Verdade, né? Almeiri Espíndola de Souza. No Aile Camino. Aile Camino se aça é Landar. Galileu Galilei. Agora, essa coisa de citação falsa vira uma febre, né, Flávia? Depois do cara errar o príncipe do Maquiavel confundir com o pequeno príncipe, né? Dessas cenas impagáveis, antológicas, do folclore brasileiro. Flávia Lefebvre. Vamos falar da matéria que foi aprovada ontem, no apagar das luzes, na Câmara Federal, que agora foi para o Senado, que é a mini reforma eleitoral, que de mini não tem nada. Ela modifica muitas coisas, né? Inclusive, abala o direito das mulheres terem representação. Ela tocou nesse tema, transferindo para a federação esse percentual de mulheres candidatas, isentando os partidos, havendo anistia também de multas para partidos e tudo mais. Foi uma coisa um pouco vergonhosa. Agora, o que você me chamou a atenção é que eles sequer discutiram qualquer questão de ordem do campo digital, né? Tinha oportunidade, tinha o Flávio Dino trazendo esse debate e acabou. Eles fizeram de maneira tão assodada que não. Eles fizeram assim, regularizaram doação por PIX para campanhas, mas não falaram da internet. Diga para a gente o que está em jogo nesse processo. Então, Conde, eu queria destacar isso, porque eu acho que essas outras questões, né, que são muito importantes, relativas a mulheres, a questões de prestação de contas que são graves, de transparência na prestação de contas, tem várias coisas aí. Mas o que mais me chamou a atenção, para além disso tudo, foi o que não foi incluído nessa mini-reforma, considerando os gravíssimos problemas que a gente vem enfrentando com a desinformação, né, nas plataformas desde as eleições de 2018, né? Então, considerando que tinha uma pressão para aprovar aquele PL 2630 que a gente conversou, que trata de responsabilidade, liberdade de expressão na rede e transparência na internet, que teria sido importante se fosse aprovado sem aqueles pendurucalhos que também a gente conversou, de remuneração por conteúdo jornalístico, posto daquela maneira, né, como estava, e imunidade parlamentar. Mas, diante da urgência que se colocava naquele momento, né, para a gente regular as plataformas com o objetivo de reduzir discurso de ódio, desinformação e tudo isso, e que tem tanta incidência nos processos eleitorais, me chamou a atenção que não se tenha mexido nesse tema, sendo que o ministro Dino, Flávio Dino, tem tido tanta incidência sobre esse tema, né, e eu achei que haveria uma coordenação. Tudo bem, né, e é importante a gente contextualizar e dizer por que que essa proposta não trouxe essas coisas, é bom a gente lembrar que quem apresentou essa proposta foi a deputada Dani Cunha, que nada mais, nada menos, sendo do União Brasil é filha do Eduardo Cunha, então a gente não poderia esperar que tivesse tanta coisa lá. Entretanto, o relator desse projeto de lei é o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, e aí a gente esperaria que ele, né, pudesse ali trazer outros elementos para esse debate. E aí eu quero lembrar o seguinte, que a reforma eleitoral, uma reforma eleitoral que nós tivemos em 2017, vamos lembrar, o Temer entrou em 2016, né, e nós tivemos uma reforma eleitoral em 2017, que tratou bastante da propaganda eleitoral na internet, privilegiando as plataformas de uma forma muito ruim. Eu peguei minha colinha aqui para dizer como que ficou constando a publicidade, a propaganda eleitoral na internet, e o artigo 57 vetou a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuando o impulsionamento de conteúdos, desde que identificados de forma inequívoca como tal, e contratado exclusivamente pelos partidos, seus coligações, candidatos e representantes com as plataformas. E equiparou os mecanismos de busca, né, a impulsionamento, ou seja, teve um lobby claro das plataformas para puxar para elas o protagonismo do debate público no momento das eleições. E tem outros, né, o outro parágrafo desse artigo 57 fala que é vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizados pelos provedores de aplicação. Ou seja, colocaram na mão das plataformas o debate sobre, o papel de debate sobre campanhas eleitorais, né. Então, primeiro, isso é um aspecto que eu há anos, né, desde quando essa reforma aconteceu, eu venho criticando e dizendo, gente, isso é um tiro no pé, porque por mais que possa parecer que é mais fácil e mais barato você fazer uma propaganda no Facebook, impulsionar a propaganda no Facebook, no YouTube, etc., isso vai sair um tiro no pé, como de fato saiu, né. A gente viu o quê? Lacunas, primeiro, para além do erro, no meu modo de ver, de botar na mão de plataformas que são empresas estadunidenses, poderosas e tudo, que nas suas infraestruturas, nos seus sistemas algorítmicos, tem um viés claramente de direita apontado por diversas pesquisas, livros, estudos, etc., né. Eu vou até, vou falar de um livro aqui, mas está certo, viu, Conde? Não estou trocando autor, não. É da Letícia Cesarino, que é o Mundo do Avesso, né, A Verdade na Internet, esse livro é precioso para demonstrar como o viés dessas plataformas é de direita. Hoje foi lançada uma pesquisa pelo Internet Lab, analisando as eleições de 2022 e mostrando como os mecanismos de recomendação do TikTok, eles pegaram o TikTok, que tem vídeos curtos que juntam conteúdo humorístico com violação de direitos, né, então facilita, e como isso tem sido deflagrado e como os sistemas de recomendação influenciaram essas violências políticas por meio desses vídeos curtos, né, impulsionados aí em WhatsApp, Facebook, etc., então a gente precisa, precisaria, né, pelo menos ver e tratar essas duas lacunas. Primeiro, que a lei não considera propaganda eleitoral o que o Brasil Paralelo fez, por exemplo, né, o ministro Benedito Gonçalves desmonetizou conteúdos nas eleições de 2022 da Brasil Paralelo, mas com muita dificuldade, tanto é que ele deu a liminar desmonetizando e suspendendo a veiculação, não sei se você se lembra, de um documentário que eles iam fazer sobre o Celso Daniel entre o primeiro e segundo turno, mas os ministros, tanto Alexandre de Moraes como a Carmen Lúcia, quando acompanharam o voto dele e confirmaram a liminar, disseram, olha, isso aqui é excepcionalíssimo, né, por quê? Porque a lei eleitoral não é clara com relação a esses canais jornalísticos, entre aspas, né, veiculando conteúdo político. Flávia, deixa eu só aproveitar, você está de tanta informação que você traz junto aqui, eu estou me lembrando que a atuação do TSE em 2022, ela foi elogiada, não me lembro se você elogiou, mas ela marcou presença, ela corrigiu erros de 2018, né, e foi relativamente eficiente, esse balanço ainda permanece para você, o que que faltou em 2022 com relação a essa, enfim, esse monitoramento, né, porque está tudo muito cru ainda para o mundo todo regular a questão relativa a eleições e tudo mais, a democracia com relação às big techs, né? Como é que é? Não, sem dúvida nenhuma, o TSE atuou muito mais nas eleições de 2022 do que nas eleições de 2018, né, quando esses mecanismos todos ainda talvez não estivessem tão claros para o tribunal, né, mas o tribunal também não faz milagre, né, Conde, se você não tem uma lei que proíba determinadas condutas, fica difícil o tribunal atuar. Ah, o tribunal pode editar resoluções. Sim, ele pode, mas uma resolução, ainda que seja do TSE, ela não pode ir além do que a lei permite e nem restringir garantias que estão numa lei. Então, a gente precisaria, eu até escrevi um post, né, um artigo que está lá no meu blog, que era desinformação e o plano B do governo Lula, porque em julho, né, foi divulgada uma matéria na Folha de São Paulo, dizendo que como o governo estava percebendo que não ia conseguir aprovar o PL 2630, há tempo de ser aprovada a proposta para orientar as eleições de 2024, que a gente vai ter, eles iam apostar num plano B. E eu imaginava, e ali coloquei nesse post, né, que o governo Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, o pessoal da Secretaria de Políticas Digitais da Presidência da República, fossem atuar... Tem uma secretaria específica, né, para isso? Exatamente, fossem atuar nesse sentido e fazer um, sei lá, um trabalho junto com o que estava sendo discutido no Congresso. Até meu artigo era sobre isso e eu estava destacando essas duas lacunas, que a lei eleitoral não prevê, que primeiro, não se considera, não se consideram, propaganda eleitoral, esses conteúdos altamente financiados, como foi no caso do Brasil Paralelo, o Brasil Paralelo impulsionou milhões de reais. Da onde vem essa grana? Mas isso não foi considerado poder econômico por parte dos partidos. Por quê? Ah, porque é um canal jornalístico, né, mas a lei eleitoral tem que ver isso. E outra coisa que a lei eleitoral deveria ver, né, e contemplar, são os mecanismos de recomendação das plataformas. Porque você tem conteúdos, né, que não são impulsionados por pagamento das partes interessadas, né, você tem a recomendação algorítmica que segue o interesse comercial da plataforma. Então, vamos lembrar aqui a Jovem Pan, que está bem na mira agora, aparecendo a relação da Jovem Pan com o Bolsonaro, né, A Jovem Pan, ela, em 2017, assinou um convênio com o YouTube, com o Google, recebeu 300 mil dólares, né, no contexto de um projeto que eles têm, que é o Google News Initiative, eles receberam 300 mil dólares do Google, e aí, obviamente, havendo um acerto comercial entre esse canal e o Google, o Google passou a recomendar aqueles conteúdos absurdos veiculados pela Jovem Pan, né, então, mas isso não está contemplado pela lei eleitoral. Então, eu imaginava, né, que quando o governo falou em plano B, em julho ainda, quando saiu essa matéria na Folha, que o governo ia atuar aí nesse meio de campo, entendeu, para introduzir alguns mecanismos para impedir esse tipo de coisa, que vai rolar nas eleições. Ô, Flávia, mas eu acho que essa, desculpa te interromper, mas acho que essa matéria que foi levada à votação por pressão do Arthur Lira, segundo consta aqui nos bastidores de Brasília, passou ao largo de qualquer discussão nesse sentido, quer dizer, nem o relator, nem a filha do Eduardo Cunha lá, né, Daniela Cunha, né, Dani Cunha, mal, mal acenaram para isso. Quer dizer, acho que é um outro departamento, e é uma espécie de cochilo também dos setores democráticos, não vou só responsabilizar o governo, mas no próprio parlamento, né, quer dizer, deixar de discutir essa questão, e as secretarias que estão ali postas. Eu estou acompanhando o trabalho do Wadi Damus, na Secretaria do Consumidor, que tem muito a ver com aquilo que você também preconiza e alerta, agora, eu acho que o trabalho do Wadi não vai, ele inclusive enquadrou as big techs no escopo ali da secretaria, mas na questão eleitoral, acho que ele não vai poder fazer nada, porque depende do TSE, né, para que se possa fazer alguma coisa. E vamos lembrar também que essa mini-reforma eleitoral, que não é mini, ela foi muito na questão do dinheiro pró-partido, né, para manter o fundo partidário, para o partido poder ser, para as campanhas poderem ser financiadas por PICs, e para anistia também de algumas violações que os partidos cometeram em passado recente. Agora, só lembrando, Flávia, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse o seguinte, falou, olha, nós não vamos votar isso com urgência, né, nós queremos discutir para apresentar um conjunto de regras consistente. Há esperança do Senado poder acrescentar, inclusive abrir para a questão do mundo digital em campanhas eleitorais? Olha, eu esperaria que sim, pelo menos nesses dois pontos que eu falei aqui, Conde, porque, ainda que... Eu gostei da expressão que você usou, acho que foi um cochilo do governo, porque eu esperaria, não sei exatamente por parte de quem, mas quem são os ministérios implicados diretamente com isso? A gente tem a Secretaria de Políticas Digitais, dentro da SECOM, que está dentro da Presidência da República, e a gente tem o Ministério da Justiça que está bastante empenhado, e o ministro Flávio Dino, toda vez que vai em audiências públicas, reforça a necessidade de regular as plataformas e de se aprovar o PL 2630 na parte de transparência, responsabilidade, dever de cuidado, etc. Então, eu acho que teria sido uma oportunidade excelente, e ainda é, porque o projeto foi aprovado na Câmara e vai para o Senado agora, que se faça alguma incidência lá e se tenta incluir alguma coisa, porque, neste projeto de lei, o artigo 57C da lei eleitoral, ele sofreu uma pequena modificação lá, mas uma coisa burocrática, de falar de custo, na rotulagem da propaganda eleitoral, o que tem que aparecer, o nome de quem, não tem. Agora, o substancial, que é, primeiro, o grande poder que as plataformas ganharam com essa reforma de 2017, a qual me referi aqui. E essas lacunas que permitem que as plataformas façam recomendação ao seu bel prazer, de conteúdos claramente eleitorais e políticos, e que contribuíram muitíssimo para, por exemplo, o evento de 8 de janeiro, a tentativa de golpe, porque os conteúdos da Jovem Pan, do Brasil Paralelo, foram determinados, e outros canais quitais, Terra Brasil e coisas semelhantes, que se revestem como falsamente de canais jornalísticos, foram determinantes para a mobilização do gado, da tuba, para 8 de janeiro. Então, eu acho que a gente não pode fingir que a gente tem a oportunidade de incluir nesse dispositivo alguma coisa que reduza o poder das plataformas, pelo menos um pouco, que elas não possam recomendar esse tipo de conteúdo, e que, se considerem esses canais falsamente jornalísticos, altamente financiados, foram milhões para Brasil Paralelo, como propaganda eleitoral, e, consequentemente, elas tenham que ter algum tipo de restrição. Atenção, vamos chamar muito a atenção aqui do Senado, então, que está com a batata quente na mão, os senadores do campo democrático, e também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Deixa eu ir para o bate-papo aqui, mais uma vez, Mônica Mello está dizendo, bem, a meu ver, o TSE não atuou, de fato, para campanhas com fake news, já que candidatos eleitos continuam impunes. 90% dos eleitos do PL, por exemplo, foram cometidas muitas violações, a verdade é essa. É porque todos nós, inclusive, já tem uma espécie de, um certo conformismo, não sei se a palavra correta é essa, mas é que a situação é de tal complexidade, né, da questão da publicidade, dos partidos, das campanhas, etc., tudo tão transversalizado, com mistura, como você disse aí, canais jornalísticos que não são canais jornalísticos e tudo mais, que fica complicadíssimo, né, para o TSE atuar e para a justiça atuar, mas a gente vai tentar, né, o Sem Brasil dizendo, crime, Band Record entrevista exclusiva do Bolsonaro, a gente viu que teve uma combinação ali, vazou esse vídeo, né, do jornalista da Band, combinando ali o tratamento VIP para o ex-presidente Bolsonaro. Flávia, tem mais questões importantes, eu queria aproveitar muito sua presença aqui para tentar a gente tirar as dúvidas importantes sobre temas que são complexos com relação à comunicação no país, né, aliás, dizendo de passagem que Juscelino, no Ministério das Comunicações, é uma tragédia, né, infelizmente, é uma pessoa não qualificada, para um setor tão sensível. Explica para a gente o que está em jogo na conexão das escolas que envolve 5G e o FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O que está acontecendo? Olha, nós da Coalizão de Direitos da Rede, lá em 2021, quando estava rolando a licitação do 5G, nós fizemos representação ao Ministério Público Federal e, com base no levantamento que os auditores do Tribunal de Contas da União fizeram, mostrando as graves ilegalidades que constavam desse edital feito pela Anatel, né, que é uma agência já com um histórico complicadíssimo, né, e apontamos alguns problemas, tem diversos, mas eu vou pegar esse das contrapartidas. A Anatel subavaliou as frequências que foram licitadas, né, para fazer, para fazer, desenvolver a tecnologia 5G. Primeiro, porque ela licitou quatro frequências que foram, que representam quase que todo o espectro público que a gente tem no Brasil. Para você ter uma ideia, para, com essas quatro frequências, né, o que foi considerado um erro pelos auditores de fazer uma licitação de quatro frequências ao mesmo tempo, a Anatel arrecadou 48 bilhões de reais para a União. Nos Estados Unidos, no mesmo ano, tá, os Estados Unidos fez também uma licitação de uma frequência, a frequência mais importante para o 5G, a joia da coroa do 5G, que é a frequência de 3,5 GHz. Sabe quanto que os Estados Unidos, que tem muito mais infraestrutura do que nós aqui no Brasil, arrecadou para uma frequência 148 bilhões de reais, para a gente comparar na mesma moeda. Peraí, o Brasil arrecadou quanto? para quatro frequências, 48 bi, os Estados Unidos, bi, bilhões de reais. Os Estados Unidos, para uma frequência, 3,5 GHz, arrecadou 148 bilhões de reais. Então, a gente começa por aí. Aí, a Anatel, para justificar isso, falou o seguinte, olha, nós estamos fazendo um leilão não arrecadatório. O que isso significa? A Anatel não vai pegar para a União o dinheiro, para a União realizar os investimentos necessários, mas vai exigir contrapartidas para que as empresas façam esse investimento. Quais foram as contrapartidas? Instalação de infraestrutura para 4G em estradas, porque a gente tem muito vácuo de infraestrutura em estradas, em locais remotos, etc. e tal. Então, implantação de infraestrutura para 4G, implantação de infraestrutura para a conexão lá da Amazônia, para os programas de conexão para a Amazônia, e por pressão do TCU, na frequência de 26 GHz, elas deveriam fazer conexão nas escolas, num volume de 3,5 bilhões. Então, isso é uma contrapartida. A União deixou de arrecadar esse valor para que as empresas com recursos delas façam esse investimento. Bom, paralelamente, o que está acontecendo? Nós, depois de anos, anos mesmo, desde 2001, a gente vem arrecadando o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, nós consumidores, que a gente paga uma grana para isso na nossa conta. E isso nunca foi usado, Conde, nunca foi usado. Arrecadou-se, durante esses anos todos, mais de 25 bilhões, e isso não foi usado para universalizar as telecomunicações, tá? E o acesso à internet. Então, agora, em 2021, alterou-se a lei do Fust para facilitar a utilização desse recurso. E aí, finalmente, quando a gente consegue liberar esse recurso, o que acontece? O Fust, que tem como presidente do Conselho Gestor do Fust um secretário do Ministério do Juscelino, dizendo, articulando lá dentro, que esse dinheiro do Fust, que poderia ser distribuído, né, por meio do BNDES, que é quem faz o repasse desses recursos, para pequenas e médias empresas, para redes comunitárias, enfim, para de fato universalizar, para onde que vai? Para a conexão das escolas, né, que está na mão de quais empresas que arremataram a tal frequência de 26 GHz, que tem essa contrapartida de conectar as escolas? Vivo, Tim, e claro, que são as empresas que dominam 85% do mercado de telefonia móvel no Brasil, sendo que a Viva é da Telefônica, que também é uma concessionária que detém infraestrutura e redes e uma série de benefícios que estão acontecendo. Então, assim, é lamentável que a gente, pela primeira vez que consegue liberar um recurso público importantíssimo para a universalização, põe esse dinheiro na mão das teles, né, e que não... Você está dizendo que esse acordo foi um equívoco, né, quer dizer, é melhor você receber o valor e você conduza, o governo conduz a universalização. Desculpa, não sei se estou falando besteira. Não, é isso, eu concordo plenamente com você porque é o seguinte, é por que a gente vai botar com o Estado, com o papel que ele tem de acordo com a nossa Constituição aprovada lá em 88, né, na retomada da democratização do país, por que a gente vai pôr um volume desse de dinheiro na mão de grandes empresas transnacionais, né, o Estado tem que tomar para si esse papel que ele tem, porque está expresso na Constituição, as telecomunicações são serviços públicos de competência exclusiva da União, ela pode contratar, ela pode conceder, ela pode delegar, mas é atribuição dela, né, agora a gente vai pôr na mão das empresas privadas a tarefa que é do Estado de universalizar as telecomunicações e, consequentemente, o acesso à internet, e é por isso que a gente tem esse estado de desigualdade no acesso à internet, gravíssimo, né, e que tem colaborado tanto, né, para a desinformação por uma série de questões. Intensifica os problemas crônicos que nós tivemos com extremismo e que usa esse tipo de ferramenta para, né, ludibriar as pessoas. O 8 de janeiro está aí, evidentemente, para evidenciar isso. Só para terminar, rapidinho, querida Flávia, você tem uma interlocução com as autoridades com relação a isso, né? Você representa uma entidade? Você tem conversado? Está tendo diálogo com relação? Vocês estão conseguindo alertar o governo com relação a isso? Olha, com o de nós da coalizão, dia 4 de janeiro, nós protocolamos lá no Ministério da Justiça com a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, inclusive já tivemos reuniões com o secretário Vadir Damus, porque o seguinte, no Brasil, primeiro, as pesquisas que saíram agora do CETIC, BR, do Comitê Gestor da Internet, mostram que a gente ainda tem 32 milhões de pessoas desconectadas no Brasil. E das pessoas conectadas, 70% só acessam a internet pela rede móvel. Naquele pacote de dados pequenininho, não é? Naquele pacote de dados pequenininho e com, quando acaba o pacote de dados, a pessoa só consegue trafegar no WhatsApp e no Facebook e agora no Instagram. Então, as pessoas ficam presas dentro da meta, clipadas pelo Zuckerberg, que tal? E o Zuckerberg está do lado de quem numa eleição, por exemplo? Por favor, né? Então, a gente protocolou um pedido lá para o Ministério da Justiça e a gente está insistindo que eles respondam para a gente, porque a gente não pode ter no Brasil o acesso à internet que predomina um plano como esse, antidemocrático, e a gente ter uma internet para os ricos e uma internet para os pobres, nas classes DI, essa pesquisa do CETIC, deu, são 90% das pessoas só acessam assim, e na classe C, 68%, a gente está falando com de em torno de 70 milhões de brasileiros, e isso tem influência nas eleições, isso tem influência na formação da consciência política do país, sem falar os problemas de desigualdade, porque uma criança não pode estudar decentemente pelo celular, não dá para ele baixar um texto, para ele estudar, para ele ter uma aula, então, a gente espera que o ministro Flávio Dino e o secretário Vadir Damus e a secretária Estela Aranha se sensibilizem com o nosso pedido, a gente reiterou o pedido agora o mês passado e estamos esperando uma resposta do Ministério da Justiça. Flávia Lefebvre, sempre que eu converso com você, eu tenho a impressão e a certeza de que tem tanta coisa que a gente não sabe que está acontecendo e que a gente precisa debater sempre, então, portanto, se prepare, porque eu vou te convidar mais vezes aqui, já sempre digo isso para você, mas agora estou reiterando, agradecer demais, viu, sua generosidade em estar aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço, Conde, bom fim de semana para todas e todos. Tchau. 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 Tchau.